Irmãos, há umas semanas atrás, nós estávamos reunidos aqui nesse mesmo local Mais ou menos uns dois mil jovens, para celebrar a jornada de Ocesana da Juventude Hoje tem menos jovens, mas temos nós, não, hoje nós temos crianças, temos adolescentes Temos jovens, temos vocês casais, temos bispos, padres, diáconos, seminaristas Temos consagrados, consagradas, as nossas famílias, representando as nossas paróquias É a nossa família de Ocesana, nessa festa que se tornou uma tradição E olhando, venerando, nossa mãe, com o título Nossa Senhora da Glória E eu gostaria agora, é sempre bom quando nós rezamos uma festa, uma festa solene Ou qualquer memória dedicada a Maria, nós fazemos essa reflexão Por que que nós veneramos Maria? Vocês amam Maria ou não? Não precisa nem falar, é a Cátia que cantou aqui, viu? Lá de patrocínio, que cantou a Ave Maria aqui Que beleza, que homenagem bonita nós podemos prestar a nossa mãe Apenas uma música, mas de tantas outras maneiras Então é bom nós sempre refletirmos sobre os fundamentos da nossa piedade mariana Por que que na igreja católica nós temos esse carinho, esse amor a Maria? Irmãos, vou recordar coisas que vocês já conhecem, viu? Mas é bom recordar, né? Para a gente ter sempre essa certeza, essa convicção E não ficar titubeando na nossa espiritualidade e na nossa fé Nós tiramos da Bíblia Vocês vão encontrar na palavra de Deus Não temos muitas passagens sobre Maria Mas nós temos passagens muito significativas E que apresentam a nossa mãe em momentos muito fortes Que constituem todo o mistério da nossa fé Por exemplo, no Natal, no nascimento de Jesus, da encarnação, né? Maria é mãe, mãe de Jesus Mãe de Deus, de Jesus homem e Deus Mãe da igreja e nossa mãe Depois, Maria é presente também na Páscoa Vocês se lembram? Lá no Calvário, aos pés da cruz E Maria é presente em Pentecostes Olha aí E alguns autores nos ensinam a refletir assim E chamam a Maria como nossa mãe da fé Porque é aquela que acreditou Isabel que falou isso, né? Mãe da esperança e mãe da caridade Depois, no decorrer da história da igreja Do cristianismo A igreja foi fazendo algumas formulações de fé Promulgadas como nós chamamos de dogmas E aí a gente chama Maria como mãe de Deus Sempre virgem Imaculada E assunto ao céu É a festa que nós estamos celebrando Nesse fim de semana Nessa festa da nossa família Mas amanhã também Quantos títulos tem Maria, né? Quantos títulos? Isso mostra todo o carinho Que o povo cristão tem por ela Mas eu quero lembrar quatro Presentes em um documento muito importante da igreja Nós chamamos de Lumen Gentium Falando que Maria é nossa advogada Você sabia que Maria é sua advogada? Para que serve uma advogada para nos defender, né? É a sua auxiliadora É a sua socorredora E a sua medianeira E aí a igreja ensina assim Sem interrogar e nada acrescentar A eficácia e a mediação de Jesus Como o único que pode nos salvar Maria é para nos levar até Jesus E hoje, irmãos Nós estamos lendo Vocês podem se perguntar Por que que na festa Da glorificação de Maria Nós lemos essa passagem Que Lucas narra Uma cena belíssima, né? Do encontro de duas mães Que foram agraciadas por Deus Quero chamar a atenção para vocês Alguns detalhes desta cena Vamos ficar imaginando, né? Maria morava lá em Nazaré Lá na Galileia E Isabel e Zacarias Moravam lá perto de Jerusalém Lucas fala Só que ela saiu apressadamente Nós não sabemos Como é que foi essa viagem Com quem que ela foi O que que aconteceu Quantos dias demorou Mas segundo aí Os especialistas em Bíblia Não É só ver a geografia de lá, né? Dá mais ou menos 150 quilômetros Vocês imaginam? Foram dias de viagem, né? Mas Lucas fala só Que ela saiu apressadamente Para mostrar a prontidão de Maria Em servir E quando ela chega Na casa de Zacarias Diz também Que ela apenas saudou Maria Não diz como Provavelmente Ela deve ter falado Isabel, né? Xalão Isabel, né? Quero a saudação própria Dos judeus Agora o texto Lucas Dá uma importância Muito grande Às reações de Isabel Diz que ela deu um grito Vocês imaginam? De alegria, né? Ela deu um grito Bendita, né? Ela se sentiu cheia do Espírito E a criança pulou de alegria No seu ventre Isabel ficou Maravilhada com essa presença de Maria E chamando depois De bendita e bem-aventurada Depois Vem essa reação de Maria Fazendo essa oração tão importante Como ela vê Deus E como Deus nos vê, né? Duas mães que se encontram Vocês que são mães Devem entender mais do que nós isso, né? Duas mães que se encontram Que se alegram Porque foram agraciadas por Deus Nós escolhemos Pra esse dia de hoje Pra essa festa O tema do próprio ano vocacional Que já foi dito aqui no início Da nossa missa Vocação, graça e missão Aí eu queria agora que cada um De nós que estamos aqui Que nós levássemos pra casa Pro nosso coração Aquilo que a nossa mãe nos ensina Sobre esse tema Graça e missão Vocação é graça e missão Como é que nós rezamos na Ave Maria? Me ajude aí Ave Maria Cheia de graça Maria cheia de graça Tudo em Maria depende de Deus A vocação é um mistério de graça E ela compreendeu perfeitamente isso É a grande lição que Maria nos passa Confiar em Deus Confiar em Deus Confiar no amor Na misericórdia de Deus Cheia de graça Irmãos Olha só Todos nós que estamos aqui Um bispo Eu, Dom Ângelo Vocês padres Vocês diáconos Vocês seminaristas Consagrados Consagradas Vocês pais Mães Vocês fiéis Leigos e leigas Nós precisamos Da graça de Deus Nós precisamos Da bênção de Deus E é o que Maria nos ensina Ali está a nossa força Pra nós podermos viver Plenamente a nossa vocação Precisamos da graça de Deus Da bênção de Deus Nós temos que ter essa certeza De que Deus caminha conosco E Maria passa isso pra nós Nessa sociedade Marcada por tantos conflitos Desafios Saber que Deus está com você Está presente Que Deus é a sua força É o amor É o perdão É a misericórdia Que nos conduz É Deus que age em nós Mas Maria também Claro, mais santa do que nós Mais pura Mais livre Mas era uma mulher Era uma pessoa É um ser humano E ela deu uma resposta E nós aprendemos de Maria também Essa generosidade a Deus Essa prontidão A nossa disponibilidade A nossa caridade A nossa caridade O nosso sim E olhando E olhando Para a imagem De Nossa Senhora Da glória Assunta ao céu Nós vamos fazer um pedido Para mim Bispo Para o Dom Anjo Para vocês padres Vou repetir de novo Para vocês diáconos Para vocês seminaristas Vocês consagrados E consagradas Que nós celebramos Nesse fim de semana Vocês todos fiéis Lucas Quando ele narrou Essa passagem Ele traz Toda a tradição Do antigo Israel Que carregava As tábuas da lei Na arca da aliança E Maria É a nova arca da aliança Que carrega dentro dela A palavra encarnada Jesus Cristo Então o pedido Que eu quero fazer Inspirado no ano Vocacional a Maria Irmãos É que nós tenhamos Sempre os nossos Corações ardentes Pelas coisas do Senhor Peça isso Peça isso agora Peça que Maria Ajude a você Ter o coração ardente De zelo De ardor De amor Pelas coisas do Senhor Como os discípulos De Maús Quando o Senhor Explicava para eles A palavra Nosso coração ardia E para que nós Possamos ter Sempre os pés A caminho Sempre a caminho Olha que Nossa Senhora Ensina Que mulher corajosa Sair de lá De Nazaré Para ir lá Para a Judeia Olha Pés a caminho Corações ardentes Pés a caminho Então no silêncio Do seu coração Reforça esse pedido Para você Para sua família Para cada um de nós Que somos vocacionados Que Maria nos ajude Também A ter esse Arturo Pelas coisas Do Senhor Que ela sempre teve Que nós possamos Ser também Uma arca Para carregar No nosso coração A palavra Do Senhor Maria Nova Arca da Aliança Mas cada um de nós Podemos também Na nossa vocação Cada um Na sua vocação Assumir Esse compromisso Ave Maria Cheia de graça Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita Fruto Do nosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Amém